No Vale do Aço, moradores e comerciantes de uma região do bairro Giovannini e Coronel Fabriciano passaram por um susto nessa segunda-feira. O que aconteceu? Uma máquina pesada essa que aparece aí, ela pegou fogo e por pouco as chamas não se alastraram, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Em pouco tempo, as chamas destruíram completamente a escavadeira e por pouco não atingiu a vegetação ao lado. O José era quem operava a máquina no momento do incêndio. O rapaz que estava por trás fez um gesto, para me olhar, quando eu olhei, já estava aqui em fumação. O próximo é só desligar a ignição e pular fora, não teve tempo de fazer nada. De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio começou após a mangueira de óleo arrebentar e entrar em contato com a parte quente da escavadeira. De acordo com o operador da máquina, foi tudo muito rápido. Em poucos segundos, as chamas se alastraram. Se não fosse a atuação rápida do corpo de bombeiro, o fogo poderia alastrar para a construção, para a área aqui vegetal, que está toda seca. E até mesmo pessoas que trabalham no local poderiam se dentar também. Aí a atuação rápida nossa aqui com o mangueira e o caminhão, a gente debelou rapidíssimo. Foram necessários mais de 4 mil litros de água para apagar as chamas. Após o controle do fogo, os militares retiraram a parte danificada da máquina. O trânsito na via foi interditado para a retirada do óleo na pista. Segundo o corpo de bombeiros, as causas que levam este tipo de incêndio podem estar relacionadas a várias situações, entre elas, o superaquecimento. Obrigada, Gisele Ferreira. A Gisele ainda tem ao vivo hoje aqui, não tem, Jairão? A Gisele ainda tem um ao vivo aqui hoje, não tem? Ah, daqui a pouquinho eu vou chamar ela então.